O saldo da balança comercial de Mato Grosso do Sul terminou 2020 com superávit de 38% com relação a 2019. O Estado também registrou um aumento no envio de produtos ao exterior e Dourado se destacou nas exportações ao longo do ano. A Giovanna Dalsacker traz as informações. Mato Grosso do Sul encerrou 2020 com superávit de 38% no saldo da balança comercial na comparação com o ano anterior. O destaque é para o aumento das exportações do Estado de 11,32% em 2020. No ano, o Estado registrou 5,808,000,000 de dólares com as vendas e 1,905,000,000 de dólares com as importações. Segundo as informações da carta de conjuntura que é divulgada pela Semagro, o Estado tem 10 municípios que correspondem a 83,5% de tudo que é vendido ao exterior pelo país. Três Lagoas lidera esse ranking com 41,8% de participação e tendo como principal produto a celulose. O destaque é para Dourados que ultrapassou o Campo Grande e aparece em segundo lugar com participação de 11,9%, seguida então da capital Campo Grande com 9,12% de participação. Depois vem Corumbá, Chapadão do Sul, Naviraí, Bataguaçu, Cidrolândia e Antônio João que é um outro destaque que teve um aumento de 391% nas exportações de soja no ano passado. O que significa que ela passou de vender 58,000 quilos de soja em 2019 para vender 288,000 quilos de soja em 2020 ao exterior, entrando assim para esse ranking que é fechado com a participação de Itaquiraí, que tem 1,91% de participação aí no ranking dos 10 municípios do Estado a nível nacional. Tchau! Tchau! Tchau!